Tudo bem? Começando mais uma dica de treino aqui no canal do Programa Fôlego. Como toda quarta-feira, eu sou o Enzo Amato, profissional de Educação Física. Hoje eu vou falar do volume dos treinos. Se você acompanha os vídeos do Fôlego há um tempo, já treinou comigo ou treina, se treina no Corrida Pra Você, você sabe que eu sou meio cauteloso na quantidade de repetições ou quilômetros em cada treino. E hoje eu vou explicar porquê. Fica ligado aí, vamos lá! A resposta é muito simples, é porque existe o amanhã. Então, quando eu falo para fazer, sei lá, para um corredor que está acostumado a fazer 10 quilômetros, rodar 10 fácil, quando vai fazer treino longo faz 20 quilômetros, sem dificuldade, aí eu falo para ele fazer o treino intervalado 5 de mil. Por que só 5 de mil? Porque existe o amanhã. Se ele aguentaria fazer 10 de mil, beleza, mas e amanhã? Ele conseguiria treinar direito? Ele estaria bem? Ele ficaria arrebentado? Ele aumenta o risco de se lesionar? Porque ele vai chegando no limite a cada treino. A somatória de todos os treinos vão fazer com que ele chegue arrebentado no fim do mês, ou sei lá, em algum momento, passadas algumas semanas. Isso não é interessante. Então é interessante você cuidar da sua semana toda, ver o que te interessa e que esteja de acordo com a sua preparação, seu objetivo. Então, 5 tiros de mil, para quem já corre bastante e tal, é um número pequeno, tá? Se você ainda não é um dos que corre muito, poderia ser, sei lá, por exemplo, se você não chega nos mil bem feitos, poderia ser 500 metros. E aí eu falo para você fazer 5 tiros de 500 metros, você vai achar super pouco. O importante é que você veja que você está se sentindo bem com os treinos, que você vem aumentando sua velocidade ao longo dos meses, não é com um treino que você vai ver isso. Então se você vem se sentindo bem, vem fazendo treinos cada vez melhores, seus treinos de tiro vem saindo com um bom tempo, é porque está dando tudo certo. Então você não precisa exagerar em fazer um monte de repetições que vai te custar muito e vai fazer com que você demore mais tempo para se recuperar, certo? Essa foi a dica de hoje, rapidinha. Se ficou dúvida, deixa um comentário aí. Lembra sempre de você ter o seu parâmetro e você poder comparar se você vem evoluindo. Se isso está acontecendo, é porque você está no caminho certo, beleza? Diretamente de Ilhéus, vejo você num próximo vídeo aqui no canal do Programa Folha. Um abraço, até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho